Você aí que ainda sofre com uma dentadura, que além de machucar, fica caindo da boca e você não consegue mastigar porque tem que ficar usando o corega, eu tenho uma notícia pra você. Aqui na Oral Unic Implante de Porto Alegre a gente consegue devolver o seu sorriso fixo em 72 horas e melhor ainda, sem o desconforto da cirurgia ou anestesia. Ficou interessado? Quer saber mais? Entra em contato conosco, sou a doutora Júlia e vai ser um prazer te receber aqui.